Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 4 mil likes. Já deixa o seu like, e eu estou trazendo pra vocês um jogo diferente aí, né, como vocês podem ver, que se chama Block Man Go, isso mesmo, galera. Basicamente, pegaram o Minecraft e o Roblox e juntou os dois. Tem jogos do Minecraft, né, alguns modos aqui do Minecraft. Tem alguns jogos do Roblox aqui, galera. Tem G-Break, tem aqui, ó, como eu estou mostrando pra vocês, o Anime Fight Simulator, que foi o que me motivou a gravar esse jogo pra vocês. E o Anime Fight Simulator, galera, é um dos jogos mais jogados aqui do Block Man Go. Então tá top demais. Ó, vocês podem ver, galera, ó, que eu estou com potência de 1 milhão. No caso, a potência é o nosso poder aqui, né, estou com 1 milhão e eu vou estar farmando muito mais. Eu confesso pra vocês que era pra mim estar com muito mais poder que isso. Só que eu me segurei pra estar mostrando em vídeo pra vocês, eu upando, beleza? Ó, tá a minha tarefa, tá level 14 e eu vou estar fazendo outras missões. Vocês podem ver ali, ó, que a minha... qual que é o nome disso aqui mesmo, ó? Que você fica farmando aqui, ó? Chakra, né? Meu chakra tá no máximo e eu preciso, ó, vir aqui nas estatísticas e dar upgrade no chakra, então. Vamos lá, ó, dar upgrade aqui. Mano, esse jogo tá muito bom, galera, que isso? Não, esse jogo tá muito bom. E eu tô com 2 milhões de dinheiro, então vamos gastar aqui, ó, vai. Até o level 20 eu vou deixar aí, beleza? A força também eu vou deixar até o level 20. Pronto, peraí, level 20 aí. Agora esse aqui, ó, vai até o level 20 também. Peraí, que eu tô apertando o botão tudo errado aqui, galerinha. Ih, eu gastei minhas moedas tudo. Não é que eu tô apertando o botão errado não, ó. Quando eu clico, ó, fala que eu não tenho mais ouro, né? Eu gastei meu ouro todo, meu Deus do céu. Vamos lá, então, galera, tá fazendo essas missões aí, ó. Eu tô clicando aqui, vocês podem ver que eu tô farmando muito damage aí, né? Muito ataque, é isso mesmo que chama? É força, né? Tô farmando muita força, chakra. Agilidade é pulando. Tá vendo, ó, agilidade é pulando. Correndo você ganha velocidade, né, speed, ó. É só correndo mesmo? Porque eu não tô ganhando nada não, rapaz. Eu, hein? Por que que eu não tô ganhando nada, galera? Peraí, tá errado. Ó, correndo assim, era pra mim tá farmando alguma coisa, hein? Eu, hein? Mas ok, vamos dar upgrade aqui, ó. Ah, ele tá vendo aqui a agilidade, ó. Pronto, vamos ver agora se eu vou começar a ganhar mais agilidade. Não. Quando eu ando era pra ganhar agilidade. Será que aqui fora só agora? Ou também não? Só sei que eu gostei da área segura, né, galera? Se vir uma pessoa mais forte que eu quiser me derrotar aqui, pode me derrotar. Até agora há pouco eu tava farmando speed. E do nada não consigo mais farmar. Vamos farmar outras coisas então, né, galera? Ó, tem alguns poderes que eu vou mostrar pra vocês que é top demais, galera. Olha isso aqui. Olha esse poder, mano. Agora esse daqui. Olha isso. Esse. Tem vários poderes incríveis, galera, ó. Esse aqui é aquele do poder do Sasuke lá, né? O Chidori. Chidori. Sei lá qual o nome daquele poder. Sei que é mais ou menos isso. Tem um sorteio aqui, galera, ó. Que a gente consegue tá pegando várias coisas incríveis, mano. Eu peguei aqui a bota do Naruto. Eu só não vou tá usando agora. Você pode ver que eu tô com essa roupa estranha, ó. Que se vocês quiserem, galera, eu vou tá postando um vídeo usando a skin do Naruto. É isso mesmo que vocês ouviram. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Bolsa. Ó, tem um sapato aí, ó. A bota do Naruto. A bandana do Naruto. A calça do Naruto. E tem a parte da blusa do Naruto. Galera, vai ser modo Kyuubi. Entendeu? Modo Kyuubi aqui. Vocês podem ver que tá com aquela roupa do... Quando ele tá com o modo Kurama lá. Então vai ser bom demais, galera. Vai ser bom demais. Eu tenho certeza que vocês não vão querer perder o próximo vídeo. Ó, farmar chakra aqui dentro, ó. Que aqui dentro a gente consegue farmar mais, né? É uma área de treinamento, ó. Ó, os 150 mais aí de chakra. Eu dei tanto upgrade no meu chakra, galera. Que pra encher agora eu acho que vai uma eternidade, hein. Deixa eu dar uma olhada. Cadê o chakra, ó. 15 milhões pra encher. 15 milhões. Meu Deus, galerinha. Se eu sei que eu tô, ó. Ganhando bastante poder, né? 11 milhões já. A meta é ser um dos mais fortes desse jogo. E foi o que eu falei. Se quiserem mais vídeos aí do Anime Fight Simulator do Block Mingo. É só deixar o likezão e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Sério, galera? Manda pra todos os seus amigos. Esse jogo aqui, galera. O Block Mingo. Tá muito top. Olha só. E por que também que eu decidi gravar esse jogo? Agora tem a versão de computador. E eu tô jogando pelo computador, galera. Ele tem, ó. Pra Android, iOS e agora computador. Pronto. Entendeu? Tem pra todas aí as plataformas aí, né, galerinha? Ó, você pode ver que aqui eu farmo 28 mil. E aqui dentro eu farmo, ó. E aqui dentro 114 mil. Olha a diferença, velho. Olha a diferença. Pra espadas. Vamos ver a minha espada aqui, galera. Eu quero dar upgrade. Eu quero pegar uma espada melhor pra ganhar mais ouro, né? Ó, tô melhorando minhas espadas aqui, ó. Ó a espada que eu tô agora, galerinha. Olha a espada que eu tô agora na mão aí, ó. Vamos dar mais upgrade. Cada vez mais upgrade, ó. Atualizado após atingir poder. Olha lá, tá vendo, galera? Ó, cada vez mais poder, mais espada aí você vai tá pegando diferente, né, ó. É, só que pelo jeito o dinheiro não vai dar não, hein, galerinha? Meu dinheiro não deu, ó. Tem que aguardar. Deixa eu ver se eu consigo comprar um dinheirinho aqui. 36? Não. Eu só tenho... Ih, o mínimo é 12. E eu só tenho 6, cubo? Olha lá, o mínimo é 12. Eu só tenho 6. É, galera. Tem como comprar a anama aqui, hein? Deu ruim. Habilidades. Deixa eu ver que é a outra habilidade que eu liberei. Kizan. 320% damage. 300%. Isso que eu tô usando é o quê? 300% também? É, isso que eu tô usando não é ruim não, hein, galerinha. Depois eu pego outros poderes aí, né? Depois eu pego. Olha lá, já chegou no máximo já aqui, ó. Ó, o chakra, né? Galerinha, eu quero pegar mais dinheiro aqui. Será que eu enfrentando esse bichinho aqui eu vou ganhar dinheiro? Eu acho que sim, hein? Deixa eu usar os poderes neles. Toma. 50 moedas só? Ih, peguei uma bandana aqui, ó. Vamos equipar essa bandana. Já deve estar equipado, né? Não é aqui que vem não. É aqui, ó. Bolsa. Ó, a bandana já tá equipada. Mas deve ser fraquinha essa bandana, galera. A do Naruto é bem forte. É, a bandana só dá aqui, ó. Jump, né? Beleza, vamos dar outro poder. Vai. Pou. Já era pra você. Agora vem vocês dois. Vem os dois de uma sua vez. Isso. Opa, ganhei uma botinha ali, ó. Também. Vai, equipar essa aqui que tá mais forte. Equipar também essa bota aí, ó. É a bota do Goku, né? É, se não me engano, é a bota do Goku, ó. Esse furacão aqui também é incrível, galera. Também é incrível, hein? Não, eu não quero entrar nessa sala aí, não. Essa sala deve ser boa, galera. Por que que eu tô com o número dois ali do lado, ó, do... Do lado aqui do meu nome? Então é com o número dois. É VIP? Deve ser, né, galera? Alguma coisa de VIP. É, deve ser. Pera aí, deixa eu ver o que mais aqui que eu vou estar equipando. Sim, tem várias coisas novas aqui, ó. Como vocês podem ver. Mas eu vou estar equipando nada não. Galera, deixa eu mostrar pra vocês a força da bota do Naruto, ó. A mais fraquinha, tá? Ó. A mais fraquinha. Aí tem essa outra aqui que é muito mais forte. Que aí eu já não vou mostrar. A bandana, galera. Não sei por que essa é a outra skin que eu comprei. Eu comprei essa outra skin também, galera, ó. De quem quer mesmo essa outra skin? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Cadê? Não era nesse pacote que ficava? Aqui, ó. Shoto. Shoto. Eu não sei de que anime que é. Mas eu sei que eu comprei esse pacote desse Shoto aqui, ó. Que é muito forte, galera. E com certeza vai ficando mais forte, ó. Dependendo do que vocês vão pegando aqui, ó. Almite, level 30. Level 40. Katsuki. Aí, level 50. Deku. Esse Deku aqui é daquele do Boku no Hiro, né? Que, pelo jeito, vai ser o mais forte aí, ó. Level 50. E eu quero tá pegando essas skins aí, galera. Então, bora fazer o seguinte. Vocês querem ver usando a skin completa, tanto do Naruto, como do nosso... Qual o nome dele mesmo? Pera aí. Como do nosso Shoto aí. É só deixar o likezão e compartilhar esse vídeo. Sério, galera. É só vocês querem continuação. Tá? Porque eu tô postando esse vídeo aqui só como teste no canal. Aí, se vocês vão querer continuação ou não... Aí, vai de vocês, tá? Galera, se você quer que mostre, ó. Que tem o Suzano, né? Porque você pode ver, ó. Tem o Suzano aqui, ó. É como se esse aqui fosse level 1. Esse aqui é como se fosse já, tipo, level 2. Esse aqui é o level 3, entendeu? Mais ou menos isso. Ó, se mostra como... Se mostra que tem. Agora, eu quero saber como é que pega o Suzano nesse jogo. Porque, ó, galera. O Suzano tá muito perfeito. Não, o anime fight desse jogo tá maravilhoso, galera. Eu achei que ia ser ruim na hora que eu vi. Eu falei, não. Não vai ser tão bom, não. Você chega aqui, ó. É incrível. Vem, Tachi. Olha o Tachi aí, galera. Cabeçona quadrada. Meu Deus. E aí, Tachi. Tudo bem com você? Tá tudo bem, meu amiguinho? Deve tá tudo bem, né? Vamos treinar aqui, galera. Ó, vai. Meu Deus. Tô farmando bilhões. Bilhões não. Milhões, né? Milhões aí, galera. Ó, de dano eu tô dando, ó. Milhões de dano eu tô dando. Aí, rapaz. Tô falando tudo errado hoje, hein. Ó, com 30 aqui, galera. Ó, 30 blocozinhos. Aqueles blocos ali, ó. 30. A gente consegue pegar vários cards aqui pra tá treinando mais. Treinando de tudo. Tô com 8 mil de ouro. Parece que no começo ganhava mais ouro. Agora tá difícil. Ó, tem animação. Gostei. Tem aqui as classificações de quem está no servidor. No servidor que eu tô, galera. Só tem 3 pessoas, parece. Ué, 2 ou é 3 pessoas? Acho que é 3 pessoas que tem aqui. É, ó. 3 pessoas. Que sou eu. Que sou top 2. Ah, por isso o nome é top 2. Ah, por isso tem top 2 do lado do meu nome ali, ó. É porque eu sou top 2 do servidor. Se eu quiser um servidor com mais pessoas, galera. Tem que sair desse aqui e entrar em outro, né. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou ficar tranquilo aqui. Ó, 960 de ouro por minuto. Ah, tá de brincadeira, galera. Que eu tava com aquele dinheiro todo e não dei upgrade. Não. Eu tava com aquele dinheiro todo e não dei upgrade na espada. Eu gastei tudo com várias outras coisas aí, mas... Com o que era importante, não. Pera aí. Deixa eu ver aqui pra vender, galera. Vou vender essa roupa do Goku como eu tô usando. 20 de ouro só? Credo. Eu, hein. Deixa eu ver. Olha, galera. Olha, esse aqui. 3 bilhões de... Meu Deus. Galera, esses itens aqui são muito top. São muito top. Essa roupa aqui do Naruto, ele não é tão forte. Porque ela tá no level 1, né. Ela tá no level 1. Por isso não é tão forte. A outra ali do... Daquele Choco lá. Sei qual o nome dele. Já tá no level da horinha. Aqui que tá em terceiro. Esse tal Suportive aqui, ó. Suportive. Olha a hora dele, galinha. Olha a hora dele, meu... Meu amigo. O que que é isso? Eu não sei se tem algo a ver, galera. Se computador é separado de celular. Mas sei lá. Tá estranho, viu? Que antes eu tinha tipo um rabinho, galera. Sério mesmo. Eu tinha tipo um rabinho assim, ó. E aqui eu não tenho, não. No computador eu não tenho, não. E hoje eu tava jogando pelo celular. Tinha. Eu, hein. Vou falar mais nada, galerinha. Só sei que agora eu vou pra uma próxima... Uma próxima área aí. Bora. Ó, esse aqui é tipo uma defesa, né? Você segura assim, ó. Áreas perigosas no nome desse local aqui, hein. Mas bora, vai. Deixa eu procurar algum lugar aqui pra treinar ou algo do tipo. Olha lá. Aí é pra treinar, ó. Deixa eu chegar logo aí nos 5... 5.5 milhões aí de força. Pera aí. Quem é você, rapaz? É o Kakashi, né, galera? Adeus, Kakashi. O Kakashi me deu 800 de ouro? Não, se for isso, agora eu vou brigar com ele. É isso mesmo, galera. 800 de ouro. Opa, rapaz. Peguei a bandana dele. Bora, vem. Toma essa. Pera aí. Vou usar agora esse poderzinho aqui, ó. Vai. Pô. Vem. Ó, peguei uma calça aqui que parece que é melhor que a minha. Tá vindo um monte de coisa que é melhor que os meus itens aí, galera. 12 equipado. 13 equipado. Só a camisa aqui não vem nem uma melhor que a minha, porque eu já tô usando uma muito boa. Oxe, eu fiquei pequenininho, foi? Parece que tá compostando em mim que eu fiquei menorzinho. Eu, hein? Do nada, galera. Fiquei bem pequenininho. Cadê? Onde é que tem uns mais fortes aqui que o Kakashi? Deve ser indo pra frente aqui, né, ó. Então, bora. Bora, bora, bora. Ó aqui o... O Tranks. Vem, Tranks. Pô. Ih, rapaz. O Tranks é fortão, hein. Ih, já não dou conta do Tranks, não. Vou cair fora, galera. Cair fora sem vida. Meu Deus, o Tranks já é fortão. Não deu, não deu pra mim, eu confesso. Galera, eu preciso fazer a missão de velocidade. Eu não tô conseguindo fazer. Não sei que bug que deu. O que eu não tô conseguindo fazer aqui, ó, de velocidade. Era só andar. Era só sair caminhando e não tá dando certo. Eu queria saber o porquê, mano. Será que foi algum controle aqui que eu fiz de errado? Foi alguma coisa que eu mexi aqui, galera. Foi alguma coisa que eu mexi aqui. Agora eu só quero saber o que é. Sprint e CTRL. CTRL corre mais rápido, então, né? Cadê? Eu já apertei Sprint e não tá indo não, galerinha, ó. Que é CTRL no caso, né? E agora, apertei o botão Alt aqui, não sei o que aconteceu. Travou o jogo. Agora, deu ruim, galera. Eu não tô sabendo. Meu Deus, será que tá com algum bug aqui no computador que eu não tô conseguindo correr? Ou se não, eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Deve ser isso. Deixa eu resetar aqui. Vai, será que reseta? Vai, deixa eu ver aqui, ó. Pra resetar é a letra R, não é? ESC. Vai, ESC. Tô apertando ESC e não tá indo. Será que vai? Tem uns botões aqui que parece que não tá indo não, hein? Tem uns botões aqui pra... Ah, ESC é ESC mesmo. Deixa eu descer aqui, vai. Na letra R. É aqui pra baixo, né? Aqui, ó. Pra recarregar a letra R. É isso mesmo. Peraí, letra... Ó, você pode ver que tem um negócio meio que aqui, né, galera, ó. Tem esse quadrado embaixo de mim que eu não sei pra que serve ele não, hein. Peraí. O que será que eu devo fazer com isso aqui? Ah, depois eu descubro, né? Com o tempo eu vou descobrindo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, eu vou deixando o vídeo por aqui, tá bom? Só queria apresentar aí o jogo pra vocês. E eu falo pra vocês, mano. O jogo é muito bom, muito bom. É que eu tô conhecendo ainda, então tem muita coisa que eu não sei aqui. E por isso que eu não mostrei pra vocês ainda nada, né? Eu mostrei poucas coisas, mas tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Tem que explorar o mapa, tem várias coisas incríveis aí, tá? Tem vários poderes pra estar desbloqueando, galera. Cadê os poderes aqui, habilidades? Ó, lá embaixo, ó. Ó o tanto de poderes que tem. Tem vários e vários poderes. E eu tenho certeza que vocês vão querer liberar. Você pode ver, ó. Pra liberar cada poder, você precisa... Ó, alcançar um certo... Poder, lógico, né? Ó, um P. Ó, galera, pra liberar esse último aqui, ó. Preciso de 82 P. 82 P aí de força. Eu vou saber o que é isso. Deve ser... Nossa, deve ser muito número, né? Mas então é isso. É nóis, tamo junto. Muito obrigado, galerinha. E até o próximo vídeo aí de Block Man Go. Lógico, se vocês quiserem, né? Principalmente, galera, anime fight. Não, anime fight. Upgrade na espada. Pronto. Então é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!